E aí E aí Tá pegando a gente Eu acho que eu tenho Eu não queria que eu tava rude com isso Você fica bastante tempo aí velho Canal 4, a invasão é bom Depois das 3 horas da manhã Toda a invasão tá fria É, hoje eu não vou poder ficar Porque eu tenho que levar minha mãe no match Comer de manhã cedo Tá ligado? Aí se for a necessidade de querer Muito, 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 deixa pra... Depois da manhã, amanhã você faz os seus treinos dia a dia Depois você Tem que se formar à noite depois Em 2 horas você vai fazer uns 200k 2 horas Caralho, tudo isso Cada monstro dá em torno de 3 mil A 6 mil né velho Ah, tá dando tudo isso Canal 4 É o canal 4 que o evento só dá 10 monstros por invasão É como tá fria Se você conseguir pegar É um 6, 7, 7, praticamente Sozinho Ah, mais um E aí tem a outra Não mandou nada? Ah, não vai né Esse cara O que você virou a chinei? Ah, mais um milho também Pera aí né pô Você fechou? Ah, uma viada, meu milho já tá cheio Que mal que você fez Boludo É esse que eu sou Mas já é roxo É um Punish porra Termina uma... Dois Punish porra Ah, 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 ah Já tá apertando...